Hoje é fazer a terceira e última parte aqui da da novela novela caçador de capotinho. A Georgia está já esquentando já. Vamos lá então. Vamos entrar no meio do brejo. Vamos lá então. Vamos dar um pause aqui na câmara que a bateria está minguando. Estamos chegando no objetivo. O Jorge cismou de destruir o Minha Casa Minha Vida dos copinhos. Deixa os familiares em paz aí. Vamos lá. Vamos ver o que tem lá em cima. Bom, vamos procurar. Vamos procurar aqui primeiro. No primeiro local aqui, onde demarcamos. Vamos fazer um teste. Está ali ainda. Ele continua ali. Ele pega de longe. Vamos cavocar ali agora. É isso. Vamos desligar aqui. Nada, Jorge. Não é possível que o nosso aparelho não pegue. Só o Excalibur que está pegando. Aê, ó. Isso aí. Vamos cavocar agora e ver o que tem. Está aí já tiramos. Pegou um direcional e agora está usando um rafiador. Vamos procurar agora. Tem mais de alguma coisa aí, não tem? Tem mais de uma, né? Está na mão? Caramba, o negócio é minúsculo, hein? Um grampo? Um grampo? Um grampo de seca. Como é que o aparelho lá pegou isso aqui? Não sei. Rastreio, vê se tem mais alguma coisa. Que estranho. Que estranho, hein? Por que é que o grampo é feito de outro material? Esse grampo faz mais de 50 anos aqui na Terra. Esse grampo faz mais de 50 anos aqui na Terra. É um grampo... Será que é de ouro? Bom, vamos pular lá para baixo e verificar que negócio aí. Não tem nada. Joga. Joga. Bom, para o segundo lugar, está indicando ali, mais um ponto. Vamos começar a cavar aí também. Vamos lá. Estou usando o direcional. Agora vamos usar o rastreador e ver o que temos por ali. Está aqui, Otávio. Beleza. Já cavou a cama, um bom. Já lá não tem nada. Não tem nada. Está indo aí. Opa. 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 Olha. Surpresa, hein? Danada. Olha que legal, hein? Aqui aí. Olha o que estava aqui. Uns 10, 15 anos. Não sei, cara. Vamos fazer um teste. Acho que não é ouro, não, cara. É sim. O aparelho mostra o ouro. Mostrando ouro, hein? É mostrando ouro. Bom. Vou dar uma limpadinha aqui para ver. Olha, cara. Olha só. Caramba. Chiquei. Legal. Vamos partir para a próxima agora. Tieta dural. I'm Jobsini. Tieta brady. See you.